Como que o senhor trata esses casos dos maçons? Porque ele fala, ah, não pode comungar, não deve, eles são, devem ser, entre aspas, afastados da comunhão, tem alguns documentos que falam isso e tal. No caso do senhor, como é que o senhor lhe dá em relação a tudo isso? E se realmente existe essa incompatibilidade? Vamos começar outro podcast aí, tira aí, para poder... Obrigado. Olha, de fato é incompatível. Pelo seguinte, a maçonaria é uma sociedade secreta, nem vou entrar agora, podemos entrar mais adiante, mas nem vou entrar agora em aspectos de ocultismo, etc. Sim, é uma sociedade secreta. É, a princípio, uma sociedade secreta que se propõe oferecer aos seus membros uma firme e forte identidade, vínculos de fraternidade recíproca e ajuda mútua e de incutir, por meio de ritos, então são ritos litúrgicos mesmo, incutir valores e princípios. Ora, que outro grupo, mais ou menos, com exceção do fato de ser uma sociedade secreta, mas que outro grupo se propõe ser a mesma coisa para o ser humano? Incutir valores e princípios, tornar todos irmãos, para que se auxiliem e se amem reciprocamente? A igreja. Você está propondo aqui a pertença a uma espécie de estepe religioso? Entende? A palavra diz em Colossenses capítulo 2, em Cristo Jesus encontramos a plenitude da divindade, nele encontramos tudo para a nossa salvação. Então, não é muito, é tudo. Guto, eu percebo, percebi ao longo do tempo nos atendimentos, que alguns homens que iam para a maçonaria, o que é que eles buscavam ali? Eles buscavam esse sentimento de pertença, um grupo seleto de amigos, de irmãos, pessoas com quem tivessem afinidade, etc. Pudessem contar. Pudessem contar nas horas de dificuldade. E realmente desejavam ter uma identidade que fosse assimilada à disciplina, à organização, valores, princípios. Então, eu procurei fazer uma meia-culpa. Em que a igreja está falhando para que uma pessoa vá procurar fora dela o que ela devia estar oferecendo? Desde o princípio, a igreja deve ser essa comunidade de irmãos, comunidade de fé, onde todos possam contar uns com os outros. Veja a primitiva comunidade de Atos 2. Entre eles não havia necessitados. Tinham tudo em comum. Vendiam seus bens e punham aos pés dos apóstolos. Então, se auxiliavam mutuamente. Deus que abençoe o auxílio mútuo aqui da nossa maçônica produtora. Da nossa irmã. Aliás, nossa cunhada. Porque assim, na maçonaria, eles se chamam de irmãos. E se eu vou me referir à sua esposa, eu chamo ela de cunhada. Cunhada e os seus filhos de sobrinhos. Eles realmente usam essas expressões. Então, a nossa cunhada, que nos serviu um café aqui. Deus que abençoe. Então, a igreja deveria ensinar os valores, ensinar os princípios. Falar de disciplina. 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 Falar de disciplina.